Olá estudantes do curso técnico de segurança do trabalho, vamos dar continuidade aqui, chegando ao nosso quarto módulo da disciplina de gerenciamento de riscos de emergência e hoje a gente vai falar um pouco, vai ver no caso na verdade algumas das técnicas de avaliação de riscos que são utilizadas nesse processo de avaliação que foi o que a gente viu durante todo esse período aqui da nossa disciplina e aí também vão ser citadas no caso as normas das quais a gente se baseou para vocês verem e até porque lá também vão ter outras técnicas que vocês vão poder estar consultando, realmente existe um mundo aí que está sendo aberto aqui sendo apresentado hoje com essa pequena introdução para vocês. E aí o que a gente vai ver? Sobre essa questão dessas técnicas vai depender muito vamos dizer da utilização delas, vamos dizer, lógico a questão da complexidade da atividade e outras situações que a gente vai estar vendo aí. Primeiro a questão de disponibilidade de recursos, pois para estar fazendo esse tipo de trabalho nessa situação, essas análises, você tem que pegar vários funcionários e colocar eles para pensarem, para trabalhar e isso aí leva tempo. Então quer dizer, isso é uma primeira demanda, a questão de pessoas e tempo que você vai estar utilizando e isso vai depender também do resultado desse trabalho que vai estar sendo realizado dessa experiência dela. Então quanto mais experientes as pessoas forem, melhor porque elas vão ter mais prática de campo e assim vão estar indicando, vamos dizer, vários riscos que podem estar existindo nas atividades das quais às vezes podem estar passando despercebido e isso aí também vai depender do método que está sendo utilizado. Então por isso que é bom sempre a presença de pessoas com bastante experiência, tá certo? E aí outra questão que a gente vai estar trabalhando dependendo da empresa, a questão de dados, que é o que? Confiabilidade desses dados. Quantos mais dados eu tiver, mais anotações, mais trabalhos desses de checagem eu tiver dentro dos processos, melhor. Mas aí também vai depender do que? se esses dados são confiáveis ou não. Às vezes eu não estar com índices achando que está uma maravilha, está tudo lá em cima, mas na verdade esses números não podem estar correspondendo à realidade. Então eu tenho que tomar cuidado com essa questão, esse conjunto de dados que às vezes eu posso ter dentro de uma empresa. Então isso aí tem que ser tomado bastante cuidado. Sobre essa questão dos processos, resultados, eu até já falei, vai depender muito da complexidade dele, essa técnica que eu vou estar escolhendo para estar fazendo essa análise. Como vocês vão estar vendo, né, aqui e lá no e-book, vocês vão ver que existe uma série de técnicas diferentes e a quais vão gerar, lógico, resultados diferentes. Muitas quantitativos e muitas também qualitativos. Então você vai ter que estar vendo aí de acordo com o que você está trabalhando o resultado que você vai estar buscando, né. Além dessa questão de identificar os riscos, se for possível, né, quantificar e quanto mais exatos forem esses dados, melhor para eu ter certeza do que eu estou fazendo. Tranquilo? Sobre ainda essas técnicas, aqui eu estou mostrando as que vão constar lá no e-book. Aqui a gente tem uma geral e todas elas vão estar baseadas na NBR 31010. Então lá vai estar esses detalhes dessas normas e vão ter, né, todas as técnicas, né, lá disponíveis. Então você vai ter um processo lá muito maior, né, vai ter mais detalhes sobre essas técnicas aí e outras que não vão ser apresentadas aqui. Então é bom vocês sempre terem essa questão dessa fonte, né, de consulta, porque a gente necessariamente não vai ter que saber tudo, mas é bom você sempre saber onde eu vou buscar as informações para quando eu ver um trabalho eu estar identificando o que é que eu posso buscar de informação para poder compreender melhor essa análise que foi feita e a técnica que foi utilizada nele. E agora a gente vai ver um pouquinho das particularidades de cada uma delas. No caso da questão das entrevistas, ela vai ser sempre utilizada, no caso, quando eu tenho dificuldades de reunir trabalhadores. Às vezes por questões de horários, de turnos, por eu ter poucas pessoas, né, vamos dizer assim, nem sempre eu vou poder estar fazendo esse casamento, né, essa coincidência de horários para estar reunindo esse pessoal. Então, como eu quero ter uma boa transparência e confiabilidade dessas informações, eu vou pegar individualmente algumas pessoas e vou estar lá fazendo todo esse processo, botando algum questionário para ela responder ou tendo uma conversa, né, dependendo da situação que ocorreu dentro da empresa, para daí identificar as possíveis causas do que está acontecendo. Sobre o brainstorming, já vai ser uma situação um pouco diferente. Nesse caso aí, eu vou ter um grupo de pessoas reunidas. Essa é uma técnica, vamos dizer, muito utilizada em conjunto com outras técnicas, para daí, né, com esse conjunto de pessoas, você ter, vamos dizer assim, uma capacidade maior de identificação de riscos e isso aí também vai ter uma grande influência da experiência das pessoas. Quanto mais pessoas experientes, melhor será esse resultado que eu vou estar fazendo com o uso dessa técnica. Sobre, agora, vamos falar um pouquinho do checklist. É uma técnica bem comum, utilizada em diversas áreas, inclusive, né, a da gente, a da segurança do trabalho, e aí, ela vai estar sendo sempre realizada de várias formas diferentes. Às vezes, numa troca de turno, quando eu vou estar pegando um equipamento, ou até, dependendo da empresa do porte, que a pessoa vai utilizar um carro, eu vou pegar um carro nessa troca, eu vou pegar, vou pegar o checklist, responder como está a condição desse carro, então, com isso daí, você vai estar tendo um controle, né, contínuo, para estar verificando qualquer avaria que ocorra, não parte despercebida, e disso aí, eu posso estar rapidamente atuando na causa de qualquer situação que me gerar a possibilidade de ocorrer um evento que não seja, que seja indesejado. Então, eu vou estar sempre lá trabalhando, e aí, eu vou ter essas classificações, como estando conforme, estando tudo certo, como estando não conforme, que aí, eu vou ter que ver o que é que realmente está precisando, às vezes, até a possibilidade de eu não poder trabalhar ou utilizar um equipamento, parcialmente, como alguma parte daquilo não foi obedecido, talvez, ah, o equipamento está funcionando, mas está precisando da limpeza da área, está tendo alguma outra manutenção próxima, alguma coisa que está, vamos dizer assim, impedindo ou atrapalhando o funcionamento normal daquela atividade, ou não se aplica quando realmente aquela pergunta não se aplica àquele item do qual eu esteja avaliando. Sobre a questão, agora, das inspeções, essas inspeções, vamos dizer, são vistorias feitas dentro da empresa, e que muitas das vezes a gente vai ver, ok, eu vou estar utilizando outra técnica dentro dessas inspeções, que aí, a mais comum, vamos dizer, seria o próprio checklist. E aí, eu vou estar estabelecendo diferentes prazos, e também, a quantidade de itens que vão ser avaliados. Sobre uma questão de rotina, vamos dizer, uma questão de área, eu vou estar o quê? Avaliando a quantidade menor, com o funcionamento mais direto daquela minha máquina ou equipamento. Agora, se eu já tiver, vamos dizer, uma semestral ou uma anual, aí, realmente, eu vou estar avaliando uma série de itens muito maiores. Então, quer dizer, pra cada uma inspeção dessa, eu vou ter particularidades a estar sendo obedecidas, e aí, eu destaquei, em vermelho, aí, no final, a oficial, que aí é, no caso, uma situação da qual a empresa não tem controle, que seriam, no caso, as visitas dos órgãos de fiscalização. Então, são essas inspeções, vamos dizer assim, oficiais, que daí a pessoa vai estar o quê? A disposição daquele órgão, obedecendo, vamos dizer, tudo que está sendo solicitado, pra comprovar as medidas de segurança que estão sendo estabelecidas e realizadas, vamos dizer, diariamente pela empresa. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso, sobre essa questão, do que eu vou estar vendo, do tipo de checagem que eu vou estar fazendo, no caso, a extensão dela, de acordo com esse período estabelecido, e também o atendimento a órgãos do governo. Sobre outra técnica agora, a gente vai falar um pouco de APP e APR, que aí vai variar muito o foco de cada uma. Na APP, eu vou estar avaliando a questão das fontes, das origens, e a partir dessas fontes, eu vou ter, tendo o quê? A avaliação dos riscos aos quais os trabalhadores vão estar sendo expostos. Então, vamos dizer assim, vai ter cada um, tem um objetivo, vamos dizer, bem diferente da outra, mas são realizadas também com bastante frequência nas atividades que estão sendo realizadas pelos funcionários, e é de conhecimento deles, quando eles estão em campo. Uma próxima técnica que a gente vai ver é a técnica IC, que aí, no caso, vai estar trabalhando com o quê? Com uma série de perguntas que vão levar, vamos dizer, a identificação dessas situações. E ela vai ser muito aplicada o quê? Quando eu tenho situações, vamos dizer, de mudança de equipamentos, a instalação de novos equipamentos, no caso, eu trabalhando com produto químico, eu tendo uma mudança, uma substituição de produto, qualquer coisa, vamos dizer, que altere a minha condição atual de trabalho. Então, essa técnica, ela é bastante utilizada, pois ela auxilia bastante a ver essa questão do quê? De mudanças que estão ocorrendo nesse meu ambiente de trabalho, e pensar também sempre em situações, em alternativas, para eu estar mantendo a questão do trabalho, da segurança no local, e evitar a exposição do trabalhador a novos riscos, a novas situações das quais não tenham sido, vamos dizer assim, observadas antes. A próxima técnica vai ser o quê? A questão da análise de árvore de falha, do AAS, que ela vai trabalhar em cima de quê? De componentes de máquinas e equipamentos, erros humanos, e, principalmente, o quê? Vai avaliar eventos anteriores. E daí, ela vai trabalhar justamente com uma questão bem importante para a gente, com essa questão de essa estatística. Porque isso aí, eu vou poder fazer cálculos, né? Para trabalhar de quanto em quanto tempo vai poder estar acontecendo uma situação daquela, essa possibilidade de vir a ocorrer um evento, uma exposição indesejada. Isso aí é bem importante dentro das empresas, pois ajuda, vamos dizer assim, a minimizar essa exposição, essa possibilidade de exposição do trabalhador, essas situações que a gente não deseja que ocorram. Uma técnica que vocês agora vão ver, que é o diagrama de Shikawa, é uma técnica realmente muito conhecida, mais conhecida até como a espinha de peixe, onde você vai ter diferentes categorias distribuídas e as causas que podem levar ao efeito que ocorreu. Então, essa técnica é muito utilizada, mas ela também tem uma particularidade que tem que ser observada. Que para cada situação dessa, vamos dizer, para cada categoria, você vai ter as causas, mas às vezes eu posso ter uma causa que poderia estar presente em outra categoria. Mas nesse caso aí, ela permanece fixa numa. Então, essa é uma das questões que o pessoal avalia nela, que às vezes pode fazer com que ocorra uma falha, vamos dizer assim, nessa análise, porque eu considerei, vamos dizer, uma causa de um ambiente de trabalho, mas essa causa de um ambiente de trabalho também influencia em organização. Então, mas eu considerei só numa única categoria, mas ela poderia estar dentro de uma, de duas diferentes. Então, isso aí realmente é um ponto a ser observado, essa questão de às vezes eu não considerar essa combinação de fatores que podem ser gerados por uma causa que geraram aquele efeito. Então, é um ponto sempre a estar sendo observado por vocês ao aplicar esse método. E agora, sobre o Hasop, é uma técnica que vai observar o quê? É uma questão de desvio de projetos, componentes, procedimentos e ações. Como vocês estão vendo, uma coisa que é bem importante a gente estar vendo nessas técnicas, é que além de elas olharem essa parte do próprio ambiente, elas também estão passando a utilizar muito ao quê? A ver essa parte comportamental, essa parte das ações da pessoa, querendo ou não, as ações das pessoas muitas das vezes são determinantes para que ocorram nessas situações de exposição. Então, isso aí tem que estar sempre sendo observado por vocês. E uma coisa que ele vai destacar sempre é o quê? Que para cada desvio que for encontrado, no caso dessa técnica, vão ser investigados o quê? Possíveis causas e as medidas que podem ser feitas para minimizar essas consequências. Então, é um fator bem legal que vocês podem estar observando sempre essa questão de além de toda essa parte de equipamento, de ambiente, da empresa, a questão de comportamento humano. Isso aí influencia bastante. E aqui, a gente vai finalizando o nosso assunto para falar um pouquinho do que foi o geral da nossa disciplina, que se baseou muito na questão da NR1. E também a necessidade de vocês estarem sempre se atualizando. Pois só nesse período aqui que a gente está vendo, da disciplina, vamos dizer, no ano de 2024, em 2024, nesse início de ano, essa norma já teve duas alterações. Então, a gente tem que estar sempre ligado, pois o técnico de segurança vai ter que continuar sempre estudando, pois as normas estão sendo alteradas, principalmente nesse momento agora que está sendo feita uma padronização de muitos termos utilizados. Começou aqui na NR1, já teve agora uma passagem pela NR22, então todas as normas estão tendo essa alteração de termos para padronizar, o que vai facilitar o trabalho de vocês no futuro. E agora, nesse momento, vamos dizer assim, durante esse ano, já estão sendo discutidos em Brasília, por um grupo de trabalho, algumas outras alterações. Então, quer dizer o quê? Que ainda dentro desse ano de 2024, é bastante provável que vá sair uma nova alteração dessa NR1. Então, como vocês estão vendo, quer dizer, encerrando aqui a disciplina, mas daqui a um mês ou dois pode ser que já sejam trazidas novidades dentro dessa norma. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. O conhecimento vai ser sempre dinâmico dentro da área de segurança. E alguns pontos que estão sendo questionados e que estão sendo objeto dessas mudanças ou de melhoras dentro da norma que o pessoal está questionando, seria o quê? Essa falta de requisitos para essa documentação de ferramentas e técnicas de avaliação de risco. Essa falta de previsão da participação ativa dos trabalhadores dentro do gerenciamento. Então, o pessoal quer que seja mais efetivo essa participação e esteja mais explícito isso dentro da norma. E essa questão de falta de entendimento de dois conceitos aí, de situações que a gente viu no início da disciplina, que é a parte de perigo e avaliação de riscos. Então, quer dizer, nem sempre isso aí está 100% claro e ainda há muita confusão até de definições desses termos que vocês vão ver em muitos trabalhos que vocês encontraram por aí. E a outra questão que eles destacaram é o quê? O baixo nível de comprometimento de organizações com a segurança do trabalho. Então, vai ser o papel do técnico de segurança estar pensando nisso e trabalhando a segurança do trabalho dia a dia junto das pessoas dentro da empresa. Então, vai ter que estar 24 horas pensando nisso e a todo momento, vamos dizer, tratando da prevenção e de evitar a exposição dos trabalhadores. Tranquilo? Então, esse vai ser o trabalho de vocês dentro da empresa. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa disciplina, mas lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham podem estar falando através dos fóruns. Deem sempre uma olhada lá no e-book que vai ter esse material com mais detalhes e vai estar sendo sempre citada essas normas aí que vocês viram que vai estar ajudando vocês a buscar esse conhecimento no futuro, pois vocês vão saber o caminho para encontrar o que vocês vão estar buscando. Tá certo? Então, é isso. Até a próxima, pessoal. E estamos aí à disposição. Tchau. 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 Tchau.